Foi preso em Goiães, um rapaz de 23 anos, suspeito de matar a tiros, um homem na capital mineira. Presta atenção, o crime foi na capital mineira, foi preso em Goiães. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorrido em novembro de 2019 foi cometido por vingança, é o que diz a polícia. E teria também ligação com o tráfico de drogas. O Ivan Duarte está chegando com detalhes desse crime que aconteceu em 2019 e o desdobramento somente agora, né Ivan? É isso mesmo, Nico, a prisão aconteceu em Goiães, mas o crime foi no bairro Ventosa, região oeste de Belo Horizonte, há três anos. De acordo com o boletim de ocorrência, este homem que morreu em 2019 é suspeito de ter assassinado o irmão gêmeo deste que foi preso agora. Segundo a Polícia Civil, o homem morto em 2019 vendia drogas próximo à casa dos irmãos gêmeos e que, frequentemente, eles entravam em conflito disputando o ponto, o controle do tráfico de droga. As investigações apontam ainda que este homem preso em Goiães é um indivíduo de alta periculosidade e que ele já promoveu diversos ataques contra os rivais dele. Em uma dessas confusões, Nico, ele chegou a ser baleado e ficou gravemente ferido. Essa ação policial que prendeu este indivíduo foi realizada em conjunto entre a Delegacia de Homicídio do Barreiro, lá em Belo Horizonte, onde o crime foi investigado, e a Delegacia Regional de Polícia em Goiães. A cidade, mais uma vez, aparece aqui no Balanço Geral com mais uma pessoa presa, suspeita, de ter assassinado este homem. Então, crime que aconteceu há três anos, lá em Belo Horizonte, no bairro Ventosa, Nico. É porque às vezes a pessoa, Ivan, ah, cometi o crime há tanto tempo, eu vou mudar para a cidade do interior, que ninguém vai me encontrar. Só que a vida não é assim, né? Hoje está tudo em intercâmbio, a informação está aí no sistema. O bom mesmo seria não praticar o mal, mas quer praticar o mal, agora tem que pagar, né? Aí vai ter direita ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, vai ao Tribunal do Júri se entender sem a justiça, lá tem a ampla defesa, né, Ivan? Com certeza, Nico. E você tocou num ponto interessante. Recentemente eu fiz uma matéria, eu vi o Major Rafael, responsável aqui pela guarnição de governador Valadares, e ele me disse o seguinte, está ficando tudo integrado, Ivan, então a gente já consegue fazer o reconhecimento facial da pessoa, através das nossas câmeras espalhadas pela cidade, e identificar se tem uma queixa crime contra este sujeito, se ele está devendo alguma coisa para a justiça, e aí a polícia militar aumenta, né, o seu efetivo na rua, a verificação, as abordagens, e chega em pessoas como este caso, do rapaz preso em Goiânia, suspeito de ter assassinado um outro em Belo Horizonte. Agora, ele vai ter aí o direito de defesa, né, vai ter que se explicar, Nico. Aí você falou bem, é o que o Major Rafael falou, né, tem um filme chamado Amnon, que ele conta isso, que no futuro as pessoas vão passar pelo outro. Eu vou olhar para você, Ivan, através da íris, tem íris, né, dos olhos aqui? É, falar íris dos olhos é redundante, mas vou falar porque tem pessoa que chama íris, né, eu estou falando da íris dos olhos. Quando eu olhar para a íris lá, eu já sei quem é ele, Ivan Duarte, trabalhou na TV Leste, papapá, 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 ele sabe, Nicomédia Feliz, faltou de serviço, terça e quarta, ah, revela tudo da nossa vida. Sabe, é, é, é no futuro, e a gente fica assistindo o filme, fica assim, será que isso vai acontecer? É! Basta lembrar que um dia eu estava vendo as pessoas fazer chamada de celular no filme, eu falava, espia, que mentira, como dizia minha avó, mentira? Ah, não, a gente com chamada aqui via satélite aqui, e via sinal de celular aqui, fazer o quê? Aí a pessoa está passando na rua, cometeu um crime, o rostinho dela cai no sistema, tem que ser trancafiado, é assim que funciona. Ivan Duarte, ô Ivan, recebe meus cumprimentos, está mandando bem, garoto, continue assim, sempre humilde, firme e competente com a gente aqui no Balão Geral. Ivan Duarte, repórter recém-chegado, ele está arrebentando, viu?